Olá a todos, me chamo Júlia Pignata, eu sou acadêmica do décimo semestre de medicina do UNICEUB. O trabalho foi também realizado por Rodrigo Chaves, acadêmico de medicina do UNICEUB e orientado pelo médico endocrinologista Dr. Márcio Ditts. O trabalho em questão é fatores de risco relacionados com reganho de peso em pacientes pós cirurgia bariátrica realizado no Hospital Regional da Asa Norte, a GARAM. Primeiramente, gostaria de conceituar a obesidade como uma condição inflamatória crônica devido ao cúmulo excessivo de gordura. A obesidade tem caráter epidêmico com aumento da prevalência nos últimos 30 anos, mas a metade dos brasileiros estão em sobrepeso e cerca de 18% são considerados obesos. A obesidade é fator de risco para o surgimento de diversas comorvidades e ela pode ser manejada de duas formas, uma forma conservadora e uma forma mais intervencionista, conhecida como cirurgia bariátrica. Atualmente, a cirurgia bariátrica é o método mais eficiente para perda de peso e remissão de comorbidades. Para criar a eficácia da cirurgia bariátrica, contamos com algumas fórmulas. A primeira seria a perda de peso, que seria a diferença do peso pré-operatório e o peso mínimo no pós-operatório, e o reganho de peso, que seria a diferença entre o peso atual e o peso mínimo no pós-operatório, e também a personagem dessas duas medidas. A cirurgia bariátrica é considerada eficaz quando tem a perda de peso maior que 50% e o reganho menor que 20%. É considerado falha na cirurgia quando a perda de peso é menor que 50% e ou o reganho maior que 20%. O peso tende a se estabilizar em até dois anos após o procedimento, mas tem chances de reganho após esse período, principalmente relacionadas à baixa adesão a mudanças comportamentais e a falta de acompanhamento psicológico adequado. O objetivo do trabalho é avaliar os fatores implicados no reganho ou manutenção do peso em pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica no Hospital Regional da Asa Norte, e relacionar o reganho ou manutenção do peso com diversos fatores analisados. O estudo é do tipo observacional transversal seccional, no qual foi incluído 49 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no H-RAM e divididos em dois grupos, o grupo número 1 de eficácia cirúrgica e o grupo número 2 de falha cirúrgica. Foi realizado primeiramente o contato telefônico e, posteriormente, uma aplicação de questionário via presencial ou online através da plataforma Google Forms. Os dados coletados foram analisados de forma bimodal ou em escala progressiva, sendo eles sexo, idade, escolaridade, renda per capita, acompanhamento médico, as comorbidades, hipertensão arterial, diabetes mellitus, apneia do sono e a remissão dessas pós-cirurgia bariátrica, alcoolismo, tabagismo, automanejo, compulsão alimentar, atividade física, comer noturno, adição de alimentos e sintomas depressivos. Nos resultados, percebemos a prevalência do sexo feminino, 91% dos casos, e a faixa etária de 18 a 44 anos. O ensino superior foi a escolaridade de prevalência e 80% dos pacientes faziam acompanhamento médico com pelo menos uma consulta anual. A renda per capita de prevalência foi entre 1 e 5 salários mínimos. Entre os dados pré-operatórios, é importante destacar o IMC pré-operatório de 45,48, sendo considerada a obesidade grau 3, e a prevalência das comorbidades, hipertensão, diabetes mellitus e apneia do sono. Também foram analisados hábitos de vida, como o tabagismo, presente em 6%, o etilismo, 36%, e a atividade física adequada, realizada por apenas 34% dos participantes. Entre os dados pós-operatórios, percebemos uma redução do IMC médio, com 33,18, sendo considerada a obesidade grau 1, a perda de peso médio foi de 41 kg, a porcentagem média de perda de peso foi de 73, e o reganho de peso médio foi de 8 kg. Percebemos também a remissão importante de comorbidades, sendo a remissão total da hipertensão em 57% dos casos, 61% nos diabetes mellitus e 80% na apneia do sono. Com ainda a baixa adesão do automanejo pós-cirurgia bariátrica, sendo adequada em apenas 10% dos casos. A compulsão alimentar grave foi encontrada em 12% dos casos, e o quadro depressivo severo em 22% dos casos. Com a apresentação dos resultados, percebemos que dos 49 pacientes selecionados, 40 apresentaram perda de peso maior que 50% após a cirurgia bariátrica, e desses, apenas um paciente obteve reganho maior que 20%. Com relação ao comportamento depressivo, pacientes que não tiveram reganho de peso não apresentaram comportamento depressivo moderado ou severo. E 90% dos pacientes que perderam menos de 50% do peso pós-cirurgia têm índices de automanejo inadequados. Pacientes que praticam atividade física como recomendado pela OMS tiveram reganho menor que 20%, e não observou relação entre reganho de peso, renda per capita, etilismo, tabagismo e hábito de comer noturno. Para concluir, o estudo mostrou a cirurgia bariátrica como um método eficaz em relação à perda de peso e remissão de comorbidades. Os fatores relacionados ao reganho abordados neste estudo são, em sua maioria, modificáveis. Contudo, percebemos a necessidade de uma amostra ampliada para obter resultados com maior significância estatística. Muito obrigada! 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 Obrigada!